Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Jana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha Glambox do mês de setembro Glambox Divas que veio nessa estampa aqui ó, linda, maravilhosa, bem diva, pra gente virar uma diva né Separar um tempo pra gente se cuidar, se amar, fazer produtinhos incríveis que vem na Glambox E antes de mostrar os produtos que vieram, faço o convite pra você se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, já dá um joinha que isso ajuda demais pro canal crescer Então dá uma forcinha vai, e faço o convite também pra você me seguir lá no Instagram, é jananogueira.oficial, vou amar ter vocês por lá Eu amo receber a Glambox todo mês, porque assim, é uma estampa incrível, são produtinhos maravilhosos, é aquele tempo que eu me dou um presente, sabe Quando chega a Glambox em casa eu fico toda feliz, super ansiosa pra abrir a caixinha e ver os produtinhos que vieram, uma seleção incrível Ah, e eu tenho um cupom de desconto, é jananogueira, caso você tenha interesse em assinar a Glambox, vai te dar 10% de desconto em qualquer plano de assinatura Vou deixar na descrição desse vídeo e um comentário fixado também, caso você tenha interesse em saber um pouco mais Vou começar por um item que eu amei, já estou até usando aqui, ó, fiz uma make com contorno, puxei um delineadorzinho, usando a sombra É uma paleta multifuncional da Vult, da Camila Ludes, olha só gente, ela tem esses três tons aqui marronzinhos, ó Esse aqui dá pra fazer contorno, esse aqui é um iluminador, olha só a pigmentação E esse daqui também dá pra fazer contorno e usar como sombra, enfim, eu achei uma paleta bem legal, bem versátil Amei, pesquisando na internet o valor dessa paleta, custei em torno de 53 reais Segundo produtinho, item de cabelo, é um spray de brilho da Simple Bee, Shine Segundo a descrição, fala que ele tem ácido alonor, incuminação de ativos antioxidantes Que vão dar um efeito revitalizante e de nutrição aos cabelos e brilho imediato Estou bem curiosa pra testar, vamos ver aqui a fragrância É uma fragrância bem leve e o produto assim, ó, parece uma água Joguei aqui, espirrei, parece uma aguinha É bem interessante, é vegano e pesquisando na internet o valor dele custa em torno de 43 reais Terceiro produtinho, veio desodorante de natura, é um desodorante roll-on 48 horas de proteção, claro que eu vou ficar 48 horas testando se vai funcionar ou não Mas sendo da natura assim, eu super amei já Hum, tem uma fragrância bem gostosinha, já vou passar aqui, ó Previne o escurecimento irregular da pele e das axilas Repara e uniformiza o tom natural da pele Acalma e recupera com extrato de calêndula Ele tem um complexo de hidratantes e vitaminas pras axilas 48 horas de proteção, é um produto vegano Sem testes em animais O valor dele no site da Natura é de R$ 27,90 Eu sou Glândia Amante e veio esse item aqui super legal Um tratamento noturno pra pele É o resveratrol, neutraliza os radicais livres E potencializa o sistema de defesa antioxidante Gente, nossa pele está envelhecendo o tempo inteiro, né? O modo de uso é bem simples Com a pele limpa e seca, você vai pegar uma pequena quantidade E espalhar no rosto e também aqui no pescoço Aqui vai ajudar a prevenir o envelhecimento Aqui fala que os resultados são comprovados clinicamente Reduz rugas e linhas de expressão Aumenta a firmeza da pele Deixa a pele mais uniforme Aumenta a maciez e hidratação da pele Aumenta o vício e luminosidade Deixa a pele com aspecto mais saudável Tudo de bom cuidar da pele, né gente? E o valor desse produto, pelo que eu pesquisei na internet É de R$39,90 E por último, o item pra cuidar dos cabelos É uma máscara capilar da Must Be It's Vegan Hidratação e nutrição pro cabelo Com o cabelo limpo Você vai aplicar aí uma quantidade Do meio do cabelo pras pontas Aguardar 5 minutinhos e depois você retira Seu cabelo ficará nutrido, hidratado, macio É claro que isso a gente consegue observar com uso contínuo, né? O ativo dessa máscara é o Aloe Vera Tem uma fragrância bem gostosinha E pesquisando na internet O valor dessa máscara aí custa em torno de R$48,00 Veio uma Beauty Blender também Mas eu não consegui pesquisar na internet Porque veio num saquinho, sem marca nem nada Enfim, mas isso daqui é super útil, gente Eu amo aplicar base com Beauty Blender Até mesmo fazer aplicação de pó compacto em algumas regiões Tipo essa daqui, ó, que tem pontinhas Ela dá pra fazer um acabamento bem legal E mais preciso Fazendo a soma de todos os itens que vieram na minha box Deu mais de R$210,00 em produtos Mais que o valor da assinatura compensa demais Então se você tem dúvida se vale a pena assinar a Glambox Eu te digo Se você gosta de experimentar produtos diversos Independente da marca Receber em casa todo mês Um presente Eu chamo a Glam de presente Porque assim, todo mês é uma surpresa, né? Então você recebe ali uma seleção de produtos De acordo com o seu perfil E aproveita pra colocar esses itens aí no seu dia a dia Ou de repente se você não gostar Pode presentear uma amiga Eu acho que vale super a pena Se você parar pra pensar assim Ah, eu vou na farmácia Eu preciso comprar isso e isso e aquilo outro A Glambox de repente te surpreende Com produtos que você nem conhecia E aí você passa a amar Tem um cupom de desconto Caso você tenha interesse em assinar a Glam Tem diversas opções de plano Tem a Glambox nessa forma de box Tem a Glam Bag, que é uma edição mais compacta e mais barata Tem o Glam Combo, que é a box com a bag Eu vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo No comentário fixado também E ressalto que o plano anual é o que mais compensa Por ser mais barato E você ainda ganha um dinde Então vale super a pena Comenta qual foi o seu produto favorito Que eu vou amar saber Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau